O primeiro round, segunda fase, quem quer que seja violento, são grentos, mão pro alto e grita o seu crânio! A rima pesada nessa porra eu vou propagar, eles gritaram vai morrer, Marley vai matar, depois que eu fui vai derrar, uma colher vai acabar, pá, eu sacia a vontade de te matar, mãe calma aí, que eu vou voltar aqui mais perigoso, cê vai ver que esse frio aqui é periculoso, mas só representa perigo pros alienado e com as mentes fechadas que eu quebro tipo cadeado, porquê que chocando bicha, porquê tudo usa bicha, cê tá ligado que aqui cê é boa salsicha, vai calma aí, que eu sou tipo um estúpido, tô atida no seu rabo, te mando tomar no suco, eu vou te falar, se o mergulho é caça-fantasma, a truta vem me caçar! E aí, meu papo tá receita minha cidade, o seu crime truque eu tô na pista, e hoje cê apanha com classe! Aí meu sábado, bagulho aqui fica doidão Acabo com você e mostra a contradição O bagulho é foda, minha rima colo eu Aqui é o Marley, aqui tá eu Você assistiu o filme, então você sabe quem morreu Aí meu sábado, quero que peça esse futeu Aí meu sábado, bagulho no chão, meu sábado Bagulho fica louco, o medo desse tá ligado Bagulho fica louco, aqui nós um da nicha Você quer falar porque você gosta de uma salsicha Aí eu não posso dizer o que eu posso falar Bagulho é muito louco, se eu for pra vomitar Vai, 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 o vai matar ou vai morrer Vai morrer, vai matar O vai matar ou vai morrer Vai morrer, vai matar O vai matar ou vai morrer Vai morrer, vai matar O vai morrer, vai matar Vai morrer Mas não dá nada aqui, eu não domilho Meio com as rosas, mano, hoje cê sangra com o meu espinho Bagulho é muito foda no caminho Acabo com você, mostra a doença que não tira Não se liga dessa, acabo nessa que domino É fico e o beat, eu rimo e ele na tiro Ah mano, você não meta, acabo sem se lamenta Mandando essa tipo os anos 90 Bagulho é muito louco, eu venho de verdade Eu vim pra ser clássico, eterno, sabotagem Hoje eu te saboto, rimo de verdade Como se fosse um bagulho, alta vontade Aí, aqui eu tô com alta vontade Acabo com você mostrando o flow da minha cidade Mas não acabou, direto de novo Na ficção achou que eu morrer, eu não sou superman Porque você simplesmente no filme é cameraman Mas não, mas não, mas não vou te falar Sente a dor, tu nos deveu script também É diretor, é tipo assim Você se afoga, eu sou Godoy Retriever Você é um chuaua que borroca Mas não, mas é sem debate Pra trás do portão chuaua, sem pilote Mas não, mas não vou te falar Sua cidade é aqui, mas agora nem vai somar Vai três anos que eu venho aqui batalhar Graças a Deus, meu tempo foi mostrado aqui Hip, hipa, que significa restip, tá ligado? Relato do interior paulista, sua morte pelo mar Ele foi relatado Eita carralho, cês mandam, vocês decidem Para o hipa, que é o terceiro áudio, carralho E o Corinthians é campeão E pra quem é corinthiano, o Corinthians é o campeão É isso, tá dado o recado 4 a 3 dos pênaltis, olha aí Com 10 minutos já cresce, meu velho É G1, rapaz Quem começa, reclama a voz ao terceiro round Quem quer que seja violento, sangrento, uma pro outro E grita o seu crânio Fica! Salve, polícia! Juro! 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 Fórmula 1 Juro! 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 Um palinho, um palinho Um palinho para a próxima fase